E aí galera, beleza? Eu sou o Leland Base e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dicas do Base. Hoje é um dia muito especial porque é meu aniversário e eu me auto-presentei com esse Super Playstation 5. E então não podia deixar em branco sem trazer esse unboxing aqui para o canal. Então hoje a gente vai abrir ele, vamos ver todos os acessórios que vem nele, vamos tirar aquele plástico junto com vocês. Eu nunca fui aquele viciado em videogame, mas eu sempre gostei de jogos. Quando eu era criança eu sempre jogava bastante na casa dos meus primos, na casa dos amigos. Passado um tempo aí eu ganhei um Polystation, caracteres com fita, o cartucho, tem gente que diz cartucho, tem gente que diz fita. E depois de adulto aí eu comprei um Xbox 360, que eu tinha ele até há poucos dias atrás que acabei vendendo ele. E hoje eu comprei esse Super Playstation 5 de presente para mim, de aniversário. Na verdade não vai ser um presente para mim, é para a família toda, porque minha esposa gosta de jogar, o meu filho gosta de jogar também. Tanto que eu não comprei só o Playstation, eu comprei mais um controle extra aí já. E eu tenho certeza que a gente vai se divertir bastante aí com esse videogame, a gente vai aproveitar bastante. Então já deixa muito like no vídeo aí e eu quero que você escreva para mim no comentário sugestões de jogos. Escreva aí seus jogos favoritos aí nos comentários, que de repente pode estar me ajudando aí também a descobrir jogos novos, né. Então sem mais enrolação, vamos abrir ele, vamos ver todos os acessórios que tem, vamos tirar aí todos os plásticos da parede e deixar ele pronto aí para a instalação. Vou pegar um parafusinho mesmo aqui só para rasgar aqui esse laque, né. Então a caixa dele é uma caixa bem grande, né, como dá para ver, e ele é bem pesado, ele tem quase 7kg, ele tem 6kg e 200 ou 300 se eu não me engano. Então ele é bem pesado. O controle eu vou deixar para mostrar depois, então primeiro vamos abrir aí a caixa do videogame. Então vai ficar de pé assim, eu acho que assim é melhor. Então já vai deixando muito like aí, galera, deixa like no vídeo aí, para ajudar o canal aí. Então ele vem aqui, né, o manual, né, o controle, o controle dele é o controle DualSense, né. O controle DualSense, né, entrada aí, carregamento USB tipo C. Esse controle DualSense aí, ele diz que é só jogando para dizer aí a experiência que ele traz aí. Diz que ele é muito melhor, diz que você consegue sentir mais o jogo através do controle. Diz que no jogo de tiro, por exemplo, né, o gatilho ali para você atirar ali, depende da arma, ele fica mais pesado. Quando você está caminhando aí, de repente, na areia, alguma coisa assim, dá para sentir no controle. Diz que é bem bacana, bem legal, estou bem curioso, estou bem ansioso aí para jogar nele. O cabo aí, o cabo da energia. Também o cabo USB também, tipo C aí, para carregamento do controle. Aqui eu acho que é a base, né, qual é a base dele, para você instalar e deixar ele de pézinho. Aí ele vem o cabo HDMI também. Vou deixar no chão aqui. E aqui o console, né, o console é bem, bem pesado mesmo, né. Vou fechar aqui, vou deixar a caixa do ladinho. Olha só, galera, que top, né, que bonito que ele é, gostei muito. Achei ele um pouco maior até do que eu imaginava, né, achei bem bacana. Esse aqui é a versão física, né, ele tem duas versões, ele tem a versão física e tem só a versão digital, né, com a física que consigo, né, tanto baixar os jogos da internet, quanto jogar com o CD. E a versão digital, né, somente os jogos aí pela PSN, né, que é a loja aí de jogos da Sony. Então, aqui na frente, né, ele tem uma entrada USB aí, tipo C, que provavelmente é uma entrada de carregamento aí, para carregar o controle. Né, atrás dele aqui, vamos virar, né, atrás dele aqui, ele tem mais duas entradas, né, USB 3.0, entrada para cabo de rede, a conexão HDMI e o da Energia, então a instalação dele é bem simples, galera, é muito fácil, né, só conecta ele aí na tomada, né, no cabo HDMI, conecta o cabo da internet ou senão via Wi-Fi, e aí você só ligar ele e curtir os jogos aí, então, né, é bem bacana. Eu vou instalar essa base aqui também, para ver como é que fica. Então, agora sim, já instalei a base dele, é bem simples de instalar, é só um parofusinho que vai rosqueado ali, rosqueia com a mão mesmo, e ele fica bem bonito, assim, de pé, gostei, vou usar ele nessa configuração. Dá para usar ele com a base ali deitado também, mas pela questão do espaço onde ele vai ficar na minha sala, de pézinho vai ficar melhor. Então, vou mostrar para vocês também o controle que eu comprei, comprei o controle separado aí, né, o controle rosa, já para ficar diferenciado, né, para ficar diferente um do outro, e eu comprei também aí uma capinha, é uma case aí de silicone para ele, que ajuda aí a proteger, né, melhora um pouco a pegada dele aqui para não ter perigo de escorregar, e ajuda a proteger aí, tanto de risco, ou se acontecer alguma queda, alguma coisa do tipo. Bem bacana. O próximo acessório que eu quero comprar para ele é um kitzinho daquelas de carregador, para deixar ele carregando, assim, de pézinho. Então, se inscreve no canal, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, né, e se eu tiver alguma dificuldade, alguma coisa que eu acho interessante trazer para o canal, vou estar gravando aí alguns tutoriais e trazendo aí para o canal, né, algumas dicas, alguma coisa assim, não usar o Playstation, né, e também, talvez, vou estar trazendo algumas gameplays aí para o canal, para mostrar aí a resolução dos jogos, né, alguns detalhes e tudo mais. Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho